Como é bom sentir a paz Vou recomeçar a minha vida Vou aprender de novo a amar Vou recuperar o tempo que perdi Voltando ao primeiro amor Quero investir minha vida no Senhor Eu sei que vale a pena Posso já sentir a presença de Jesus No meu novo ser Como é bom sentir a paz Como é bom sentir o amor Que só Jesus Cristo dá Só Jesus Cristo satisfaz Encontrar tudo o que sentir Encontrar o primeiro amor Vou te dizer o que dá prazer Todos os momentos bem mais perto de Jesus Vivendo ao teu lado Onde a vida não tem fim Como é bom sentir a paz Como é bom sentir o amor Que só Jesus Cristo dá Só Jesus Cristo satisfaz Como é bom sentir a paz Como é bom sentir o amor Que só Jesus Cristo dá Só Jesus Cristo satisfaz Como é bom sentir liberdade Ir e vir a vontade Capacidade de viver em paz Algo que não se encontra mais Aliás, a não ser despertar Enxergar Ver que realmente Recordar é viver Então pá Acorda, se lembre de Jesus O único que por você Morreu numa cruz Naquela cruz, no madeiro Pra que você seja sempre O primeiro É Corus Mostrando a situação Que Jesus Cristo A única Verdadeira Solução É Corus 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 É Corus